Oi gente, hoje trago para vocês o pé da acerola. Essa planta tem várias vitaminas e as folhas do pé da acerola tem ação antioxidante, anti-inflamatória e antiviral. Então, para aumentar a imunidade as folhas da acerola é excelente. E as folhas da acerola tem vitamina A, vitamina E, B1, B2 e dois minerais que aumentam o sistema imunológico. O chá das folhas de acerola aumenta o colágeno. Ela rejuvenesce a pele. Então, para quem está querendo ficar com a pele mais jovem, mais saudável, consuma as folhas da acerola. As folhas da acerola também cortam o apetite e aceleram o metabolismo, ou seja, ajuda a emagrecer. Para o tratamento da diabetes, o chá das folhas da acerola diminui os níveis de açúcar no sangue. É uma ótima aliada para remover gordura no fígado. Se você tiver problemas de estresse, tome o chá dessas folhas. Melhora também a saúde da visão. E para preparar o chá, você vai precisar de um litro de água fervido. Adicione 15 folhas de acerola picada, já lavada e deixe descansar por 10 a 15 minutos. Depois é só colar e tomar. Você pode tomar duas vezes por dia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e já deixe o joinha. Até o próximo vídeo!